O rap é música urbana, né? A música de rua, a música que você escuta quando você tá na rua. Então é uma música que acabou tomando uma proporção muito grande no Brasil, né? Muitos artistas. O Brasil tem um monte de artistas. O Brasil é feito de artistas que exercem profissão ou não. Estrela do mar, sereia mais doida Sou eu o seu lugar, o amor, vida louca Quem sabe essa é a única maneira de fazer você se aproximar de mim Canceriana lúdica, gente me convencer que alguém te amou assim Eu sinto que sou música Eu quase sempre deixo a vida me guiar Ontem da plateia eu te vi brilhar Fui vítima de uma maninha estúpida, amor Mas num café da manhã Eu vi no Net King Co A gente vai pra praia e queima gasolina E curte um sol Me diz que o sol é seu fã Seu pai é rock and roll Nós pega o bonde, marca o dez E joga altinha de caô Estrela do mar No céu da sua boca Sou eu o seu lugar O amor, vida louca Quem sabe essa é a última Quem sabe essa é a única amor Quem sabe essa é a última Mas nada vê-me Alô, quem tá falando aqui sou eu de novo Eu sei que você já me esqueceu de novo Mas pelo amor de Deus, vê se devolve minhas coisas Na terça passa aqui e pega todas as suas roupas Te vejo amanhã, show de chamas Talvez nunca mais Te vejo amanhã, semana que vem Talvez nunca mais No último beijo que tu me deu Eu, 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 eu Me lembro exatamente Qual o dia e a hora Mas toda vez que a gente briga E você vai embora E eu corro e pego todas as suas coisas lá fora Te vejo amanhã, ô No sol do xamã, ô Talvez nunca mais Te vejo amanhã, semana que vem Talvez nunca mais Te vejo amanhã, meu bem Te vejo semana que vem Te vejo amanhã, semana que vem Talvez nunca mais Estrela do mar Serei a mais doida Me deixa morar No céu da sua boca Quem sabe essa é a única Maneira de fazer você voltar pra mim Canceriana lúdica Perco a linha na palinha Mesmo assim Eu sinto que sou música Contei na plateia e eu te vi brilhar Fui vítima de uma mania estúpida Estúpida Mas nada a ver me bloquear Eu sou músico de rua, cantava em trem, rua, bar Então a gente, tudo que for música de uma forma relaxada Uma coisa assim, essa música aqui foi Descriou relaxado, de estúdio, né, cara Nas viagens, nos ônibus Ela fala sobre A gente tá sempre voltando pra casa Sempre tem algum amor esperando a gente em casa, né Quando a gente volta, assim como Não só eu, como os nossos amigos Então a gente tenta homenagear essas pessoas É muito louco quando você vai pra tão longe de casa Você se sente em casa ao mesmo tempo Fui em Benguela E Luanda, né E fiz muitos amigos Pessoas que a gente trouxe Na nossa caixinha de amigos que a gente faz pelo mundo, né E espero voltar mais vezes em outras cidades Outros países da África também Hoje eu tenho ouvido a Amy Winehouse mais do que eu ouvia antes, né Tenho ouvido bastante blues antigo também Pra pegar uns samples, né Roubar uns samples Tenho ouvido uns blues e rock antigo, né E a gente nunca deixou de ouvir pagode, né Porque a gente gosta de pagode A gente é carioca, safado Feijoada e pagode Então a gente pega essa salada toda E a gente é isso aí Essa mistura aí dessas coisas Agora tem vários artistas de rap mais underground Ou então de R&B Outros que praticam mais trap Outros que produtores musicais também Que misturam estilos musicais Então ele ganhou essa proporção toda E conseguiu flertar com outros estilos musicais Que às vezes tinham Sempre tem aquele próprio conceito, né Então a gente tá se descriminalizando Rap não é uma coisa assim Que a galera olha Não, são bandidos, não Tipo Talvez eram bandidos Mas fui crime e serei poesia, sacou Então o rap tem esse poder De transmitir essa energia pra galera Me lembro exatamente qual o dia e a hora O que é que dizia O que é que eu explоду Tem um tabú Escalo E dobre Ainda Que En strange Explosite E Sa